Salve progressistas, eu sou o Clayson. Parece que quanto mais aparecem crimes com o Bolsonaro, mais esse pessoal fica apavorado. Os extremistas da direita, os bolsonaristas, eles entram em pânico, mas é um pânico descomunal. Porque o que ocorre? Eles vão precisar arrastar essa popularidade do Bolsonaro por mais um ano. Bolsonaro está inelegível, não vai ser mais candidato. Mas existe um grupo enorme de satélites em torno do Bolsonaro que precisam das pessoas puxarem o saco do Bolsonaro para poder votar neles. Porque eles falam, não, nós é o representante. Nós representa. Quando, na verdade, deveria ser uma situação vergonhosa para alguém ser representante do Bolsonaro. porque toda semana, na verdade, toda semana, a cada, sei lá, dois dias aparece um novo crime dele ou da família. Você viu aí a semana passada essa situação envolvendo o filho mais novo. Aliás, nós temos aqui uma lista feita pelo pesquisas de análise, esse perfil do Twitter, as acusações contra o Bolsonaro. Olha só. Peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documento, golpe de Estado. Aí a gente tem o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro acusados pelos mesmos crimes. Peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Peculato é o que o pessoal chama de rachadinha, que é um crime, obviamente. Então, aí a gente tem lá o Eduardo Bolsonaro com acusações de fraude em emenda parlamentar, lavagem de dinheiro, corrupção. Tem o Jair Bolsonaro, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento. Aí o perfil fala assim, pelo jeito vai sobrar só a Laurinha, aquela que o inelegível chamou de fraquejada apenas por ser mulher. Então, quer dizer, é uma família envolvida em crimes. É um crime atrás do outro. E são vários. Cada um cometendo vários crimes. Essa situação de rachadinha virou piada. Até tem esse nome, rachadinha, que já é para amenizar. Aliás, tudo quando é Bolsonaro, aí vai para o diminutivo. É bananinha. Tudo vai para o diminutivo para minimizar um pouco. Mas são muito, muito provavelmente, uma família de criminosos. E quanto mais aumentam esses crimes, mais tem gente disposta a bajular. Bolsonaro recebeu aí o título de cidadão lá em Barretos, esse final de semana. Aliás, ele teve lá, levou um cabote. Ele levou um cabote, rapaz. Caiu com as quatro patas para cima. Mas não machucou. Por isso que a gente está rindo. Porque eu não vou rir da desgraça das pessoas. Mesmo sendo Bolsonaro. Nem ninguém. Mas foi isso que aconteceu. E aí agora nós temos essa situação em Belo Horizonte. Eu vou trazer aqui para você o desdobramento. Sempre pedindo para você dar o like. Olha lá, hein? Dê o like no vídeo, por favor. Precisamos do seu like e precisamos da sua inscrição. Nós precisamos da sua inscrição. Nós somos um canal que precisa da sua inscrição. Se você não é inscrito, porque metade das pessoas que assistem aos vídeos não são inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou trazer esse recado do meu amigo Tiago Gomes. Daqui a pouquinho, no final do vídeo. Então, fica até o final para você acompanhar aí a nova profissão. Mas eu quero trazer aqui para você um cartaz que é maravilhoso. Isso aqui, gente. Isso aqui. É maravilhoso. Quando eu vi isso aqui, é o PL Mulher. Olha só. Destaque na tela. Olha isso. Grande evento. PL Mulher com sete. Sete homens. foi o evento que aconteceu nesse dia 25, nessa última sexta-feira. Sete homens, cara. Sete homens no PL Mulher. Ai, meu Deus do céu. Aliás, esse PL Mulher aí, nesse evento, a Micheque, ela veio toda debochadinha, né? A Micheque está no deboche. Não, agora eu vou se debochar, Simi. Agora eu se debocho. Não. Aí ela teve uma fala da mijóias. Que até para debochar, mijóias, né? mijo... Você acha que eu estou inventando, né? Você acha que... Olha o trecho. Vocês podem ficar tranquilos, queridos. Não é por poder, não. Ficam até... Ai, mas as joias. Como assim? Não entregaram as joias? Por que querem joias? Por que querem isso? Desviando o foco. Desviando o foco da CPI. Agora, imprensa, foca em mim. Foca em mim, imprensa. Tem um povo tão atrapalhado, se fosse lá em Brasília, eu ia falar um povo tapado. Que fica assim, cadê as joias? Você não vai entregar? Querida, a joia está na Caixa Econômica Federal. Mas, vocês pediram tanto, vocês falaram tanto de joias que em breve nós teremos lançamento. Mijóias para vocês. Ah, gente, olha, é rir para não chorar, viu? Não tem jeito. Não tem... Não, não tem jeito. Não tem jeito. Mas está aí, né? Debochadinha, tirando sarro e tudo mais, né? No PL Mulher que só tem homem. Sete homens no cartaz. Esse povo... Não tem a mínima noção, né, gente? Falta... Falta tato. Falta inteligência mesmo, na verdade, né? Mas vamos ao que está acontecendo em BH hoje. Bolsonaro vai lá para receber o título, né? Por parte desse... Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem uma questão importante aqui, tá? Essas questões são aprovadas pelas câmaras. essa coisa de dar título para o Bolsonaro e ser aprovado pelas câmaras. É o que eu falei aqui no meu vídeo curto sobre Porto Alegre. A questão é que Porto Alegre, naquela situação de falar do 8 de janeiro, um dia celebrar um golpe contra o Estado, teve a proposta do vereador que foi cassado, mas teve a aprovação da Câmara. Que reflete que se tem um imbecil, tem outro juntos. Então, tem que levar isso em consideração também. O que aconteceu na prática nesse final de semana? As pessoas começaram a divulgar uma informação de que ia haver um fuá danado que poderia dar até morte. É claro que não chega nesse ponto, tá? Eu, pelo menos, espero que não. Olha lá, né? Espero que não. Aliás, espero de coração. Mas eles falaram, olha, vai dar um quebra-pau enorme, vai ter um monte de gente lá. Vai aí o pessoal da esquerda. E aí o pessoal vai manifestar contra o Bolsonaro. O pessoal que vai bajular o Bolsonaro, puxar o saco do criminoso, eles vão estar armados, vai matar todo mundo. Teve até que haver uma fala, isso aconteceu ontem, o Chupetinha com o Engler, que é um deputado estadual, que fizeram uma, não é dobradinha, uma tripladinha em Minas Gerais, que foi Engler, um deputado estadual, o Chupetinha federal e Cleiton senado. E teve o Zema também, né? E eles fizeram ali uma campanha juntos, porque na verdade eles, Engler e Chupetinha, estão de olho na prefeitura de BH. Eles também estão de olho. Por isso, eles estão tentando arrastar o Bolsonaro para tudo que é lado. E eles tiveram que colocar uma fala para explicar que não. Não vai acontecer nada, não. É só nós, patriotários. Olha aí o vídeo. Fala, pessoal, aqui é o Nicos Ferreira, estou aqui com o Bruno Engler para poder avisar que amanhã, dia 28 às 17 horas, o presidente Bolsonaro estará aí recebendo aqui o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Exatamente, pessoal. E olha, chegou para a gente um burburinho que o pessoal da esquerda estava querendo vir aqui manifestar, caçar confusão. Eu só quero deixar bem claro que assim que a data do evento foi confirmada, eu protocolei junto à polícia militar o pedido de manifestação. Então, é o nosso pessoal, o pessoal patriota que está previsto de estar aqui e a polícia vai estar aqui para garantir a segurança de todos. Então, pode vir tranquilo, em paz, como a gente sempre faz que não vai ter confusão nenhuma. A gente espera você aqui de verde e amarelo poder fazer uma grande festa de recepção para o nosso aí eterno presidente Bolsonaro. Até amanhã. Temos jogo. É só nós que vai estar. Democracia, viu? É democracia. Não vai ter manifestante, não. Já falamos com a polícia aqui, nós manda. Nós mandemos. Nós mandemos na polícia. Não vamos aceitar. É a democracia deles. É o pensamento democrático deles. Nós não vamos aceitar que ninguém faça manifestação contra o Bolsonaro. Já chamamos a polícia. Eles não entendem nessas falas que eles demonstram claramente o nível de canalice. Só que o que aconteceu? Hoje, a cidade de Belo Horizonte ela foi coberta em vários lugares da cidade por faixas contendo essas informações aí que você está vendo. Cuidado! Contrabandista e ladrão de joias na cidade. Espalharam essas faixas para a cidade inteira e tudo quanto é viaduto. É claro que o Bolsonaro vai ver isso daí. É óbvio. Entendeu? E espalharam. Eu acho que é uma manifestação que eu considerei muito bacana. Uma manifestação legal porque é isso, né, gente? A gente quer que as pessoas possam ter o direito de se manifestar. Não é essa história aí do chupetinho. Ah, vamos chamar a polícia. Ninguém vai se manifestar contra o Bolsonaro. Mas por que não? Qual é o problema? Onde é que está o problema nessa história? Então, não tem essa não, cara. Se tiver que ter manifestação, vai ter manifestação. E daí? É proibido agora? Quer dizer que só pode bajular o Bolsonaro? Mas a gente está aqui no aguardo. Isso vai acontecer hoje. Se houver alguma questão mais objetiva, a gente vai trazer aqui pra você, sempre pedindo pra você dar o like no vídeo e sempre pedindo pra você se inscrever no canal. Se você não deu o like, esse é o momento, tá? E eu tinha falado pra você do Tiago. O Tiago, ele está apresentando aqui pros inscritos do canal a possibilidade de uma nova profissão. Você vai trabalhar por intermédio de vendas em sites como o Shopee, como o Mercado Livre, como a Amazon, né? O site da Amazon, vendas online, que é uma febre, né? Desde quando teve a pandemia, as pessoas se acostumaram a comprar, porque é mais rápido, mais fácil, mais tranquilo. Você recebe na sua casa, muitas vezes você não tem nenhum risco, né? É maior. Então as pessoas acabam optando pela compra online, que é segura e muitas pessoas estão podendo viver disso, né? Através de anúncios. É um segredo que o Tiago ensina. Então se você quiser saber o que que é, você pode saber de graça. Aí depois você opta se você quer ou não receber esse ensinamento do Tiago. Mas pra você entender, pra você saber, pela sua curiosidade, você não paga nada. Então entre nesse link aqui se você quiser saber, né? Vale a pena você saber o que que é. É o link da primeira descrição aqui, o primeiro link da descrição e também o link do comentário, o primeiro link do comentário. Então entre aqui pra você saber o que que é. De repente você pode ter uma renda a mais aí pra você, vai ganhar um dinheirinho a mais. Tem muita gente que tá vivendo disso, que nem trabalha em outros empregos, tem só esse emprego e é um trabalho, tá gente? Lembrando aqui, é um trabalho. Não tem nada a ver com investimento que você tem que pagar pra você lucrar ou coisas assim. É um trabalho como qualquer outro trabalho. é uma ferramenta que você vai aprender a desenvolver com um celular. Com um celular você já pode fazer, com um computador, com internet, tem que ter internet e aí você tem acesso, tá bom? E eu sempre peço pras pessoas que chegam no final dos vídeos pra que ajude o nosso trabalho, porque nós temos as pessoas que patrocinam o nosso trabalho. Quem são essas pessoas? Pessoas como você, que acompanham os nossos vídeos. A gente não tem dinheiro de governo, não temos dinheiro de político, de partido, de nada. são apenas as pessoas que ajudam o nosso trabalho. E aí, você pode nos ajudar sendo membro do nosso Apoia-se, você pode ser membro aqui do canal, aliás, agradeço aos membros que sempre dão essa força pra gente. Esse mês de agosto foi uma tragédia, foi horrível pro nosso canal e os membros seguraram as pontas aqui pra gente e agradeço a eles. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Sempre lembrando, o nosso trabalho é gratuito, você não é obrigado a nada. É só se você puder e se você quiser, qualquer valor. Aproveite que estamos na segunda-feira, desejo uma boa semana pra você, daqui a pouquinho a gente volta.